Sabe Amin Kafta? Nosso concorrente que criou a Kafta Films imitando nossa Classic Films. Você errei sim. Você acha que roubou sua câmera com nossos amigos traidores, né? Exato. E sabe por quê? Porque nessa câmera tinha as únicas e últimas filmagens da nossa amiga que morreu. E sem essas filmagens, o Amin nos vencerá. Em todos os festivais. Tá, então é só ir atrás de nossos amiguinhos babacas e pegar a sua câmera. É sério isso, Miguel? Willis, saia daí! Vai morrer como herói! Como um soldado! Quem é você? Sou um mocinho a mim, um tira! E você tirou uma coisa de um chegado meu. Quem foi esses filhos de uma puta que atiraram no meu neto? Rivais de uma outra produtora! Só pode estar de brincadeira. Escapando não acabam nunca? Thaís, e você sabe por que eu faço filmes? A clássica em filme é minha fuga do mundo real. O que é isso, seu nabisco? Isso aqui é um cativeiro de família? E essa é uma capanga de família também? Ah, minhas apologias. É que na minha terra não tem bicho bom assim. Tchau, tchau! Tchau, tchau!